Fala galera! Beleza? Seguinte, antes de fazer qualquer outra coisa De sair do vídeo Vai lá, segue aí Instagram, Facebook E o Youtube também que ele aparece aqui Apesar de estar aparecendo no Youtube Enfim, hoje a gente vai mostrar aqui A Factory Candy Love Certo? Então fica com o Houtpack aí Que a gente já volta falando dela Tchau 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 Pasta Tandy, Pasta Tandy, cheiro muito gostoso, bem forte, perfumou a sala aqui, a gente fala esse negócio de perfumar no ambiente porque realmente é um lugar pequeno, então né, ele faz diferença. Com relação ao sabor, tem acho que uns 20 minutos que a gente tá fumando aqui já, que na verdade eu tô fumando, antes de eu falar do sabor de fato, eu acho que pelo fato dele ser muito melado, se você não controlar muito bem o carvão ali, vai torrar muito rápido. Não que seja uma coisa ruim, mas não diria que esse é de fato um ponto positivo na situação, então você tem que montar bem baixinho ali no pino, porque se você descuidar, vai torrar e vai vir aquele gosto ruim de queimado mesmo. Com relação ao sabor, depois que eu entendi já aqui, né, a questão do carvão, é bem saboroso, ele até lembra tutti-frutti de outras determinadas marcas aí, não vou falar agora, que afinal vocês sabem do que eu tô falando, de todas elas, né, não tem uma específica. É um tabaco legal, gostoso, eu particularmente eu esperava outro sabor, eu achava que era um outro sabor, mas ele lembra aí um happyberry, por exemplo, e uma happy fruit ali misturada, não dá pra identificar muito bem. No mais, eu achei um fumo gostoso, acho que vale a experiência, vale experimentar, questão de gosto e de opinião minha, né, eu acho que vale a pena experimentar. Então, se você quiser, tem uma tabacaria que já tem, Factory Candy Love, vão pra cima e experimente, dê oportunidade aí às coisas novas que chegam. Entra lá, www.tobob.com.br, certo? Escolhe lá seu produto, enche seu carrinho de coisa, comprando acima de 150 reais, você coloca o nosso cupom que é o HB10, e aí você vai ter 10% de desconto no valor final. Lembrando que, produtos que já tiverem alguma outra promoção, com certeza o cupom ele não vai cantar ali naquele produto, né, porque senão é muito desconto uma coisa só. Aqui, ó, esse mês de agosto de 2020, aniversário do Tio Bob, certo? Então, tem camiseta de brinde em determinadas compras, o pratinho da Joy especial, que vocês já devem ter visto em algum post no nosso Instagram, alguma coisa, certo? Então, aproveita aí, tem cupom, tem promoção, tem a caceta toda, e é nóis! Valeu!